As obras nas principais avenidas de Ribeirão Preto ainda geram prejuízos aos comerciantes que cobram agilidade por parte da Prefeitura. O sindicato que representa os estabelecimentos apresentou um plano ao município para reduzir esses impactos. A mãe do Aires tem um imóvel na Avenida Independência cercado pelas obras. A família perdeu um inquilino de 10 anos por conta das interdições. Depois de um bom tempo fechado, conseguiu alugar para uma loja de colchões por um valor 60% menor e ainda corre o risco de ficar sem a renda novamente. Hoje ele paga um aluguel simbólico para não deixar o imóvel fechado, porque ele funciona como vocês podem ver, está tudo fechado, funciona como depósito. Mas já me disse que vai sair porque também faz vendas. Então não tem como, tudo interditado, é impossível de trabalhar. E a morosidade da obra é o que está mais incomodando, causando desconforto para todo mundo, tanto para quem loca quanto para o locador. Sem acesso para os clientes, o posto de combustíveis ao lado, na esquina da rua Quintino Bocaiúva, teve de fechar. Nem a loja de conveniência funciona mais. E do outro lado da Avenida Independência, o empresário do mesmo ramo continua enfrentando transtornos. Teve uma queda de faturamento de aproximadamente 30% e precisou demitir três funcionários, tudo por conta da construção do túnel da 9 de julho. As obras eram para ter sido concluídas nos próximos meses, em outubro deste ano, e foram retomadas agora. O que a gente precisa tentar com o pessoal da administração é agilizar a obra. Eu estou achando que essa obra está muito devagar, principalmente na continuação da Independência, que é uma avenida de ligação. Então não pode ficar do jeito que está. Eu acho que a gente precisa realmente ter um pouco mais de empenho. E aí de quem? É do prefeito, não tem outra pessoa, né? Para empenhar e ajudar os comerciantes aqui da Redondeza. Porque imagina o pessoal do outro lado, como é que vai estar agora? Com tudo isso aí parado, estão falando em termos de uma interdição de seis meses. Seis meses é brincadeira, né? Indignado também está o seu Antônio, que tem uma loja de autopeças na Avenida Dom Pedro, onde está sendo feito o corredor de ônibus. As vendas dele despencaram 70% e hoje trabalha sozinho porque foi necessário deixar os três colaboradores que tinha. Desde 2020, convive com os problemas na frente do comércio. Se o cliente liga de fora, eu tenho cliente, é sertãozinho, ao redor de 20 quilômetros, 30 quilômetros daqui. Aí eu digo que é a Avenida Dom Pedro, eles não vêm. Falaram, não, aí eu não vou, não dá para parar, está muita bagunça. Não tem condição. Eu tenho peça aqui, suspensão, que pesa 70 quilos. Como é que ele vai parar 20, 30 metros daqui para carregar? Não tem condição. Começa e termina a obra, gente. Entendeu? Não, ele fica causando um problema aqui, causando um problema lá. Eu sei de amigos. Olha, está tremendo, está vendo? Está tremendo. Ontem caiu peça aqui dentro. Olha como está tremendo. Essas máquinas pesadas quebraram as manilhas. Então, Avenida Dom Pedro, aguarde. Começou a chuva, vai vazar esgoto de ambos os lados. Diante de tantos prejuízos, o Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão apresentou um plano de ação para a Prefeitura para minimizar os problemas causados por conta das obras. A entidade pede à administração municipal que, em datas importantes, facilite o acesso dos clientes aos estabelecimentos. Na véspera desses dias, por exemplo, cai no domingo agora, dia 12 de junho. Na sexta-feira, a partir das 12 horas, não tenha dificuldade de acesso nenhum ao estabelecimento e no sábado também, ficar livre. Então, dependendo da obra, nem precisa paralisar a obra. É só facilitar o acesso, colocar policial orientando as pessoas a como acessar o local. Se tiver um retorno proibido, facilitar o retorno nesse momento provisoriamente, até inaugurar a obra para atender os logísticos dos prestadores de serviço. O sindicato também solicitou um aviso prévio de, no mínimo, 15 dias, quando um determinado trecho for interrompido no trânsito. E também um canal de comunicação para os comerciantes se manifestarem. O prefeito colocou a Secretaria da Casa Civil à disposição, ligando com Transerp, Secretaria de Obras, de Planejamento, Saúde, todas as entidades da Prefeitura. Então, esse é um local que vai centralizar as reclamações dos logísticos. E isso em covar para a CDL, através da sua central de atendimento, através do 3625-6924, a gente coloca à disposição também para colaborar com os logísticos, quando tiver alguma dificuldade de querer falar com a Prefeitura, de saber com antecedência, quando houver algum rumor, né, de se prever. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que elaborou um cronograma de remanejamento das equipes de trabalho para garantir o calendário varejista. Já os comerciantes podem buscar informações por meio do telefone da Câmara dos Dirigentes Logistas. O número é o 163625-6924.